Música Senhora, voltamos nesta tarde a novo encontro contigo. Recebe nossa rogativa. Ceia a esperança dos aflitos. Ampara estes enfermos, enfermos do corpo e da alma. Vê aqui, senhora, esta criança enferma, esta irmã, este irmão enfermos. Compadece-te destes irmãos que estão privados da liberdade material. Faz-lhes compreender que não há nada perdido. Aqueles que caem podem levantar-se e seguir o reto caminho da vida, ainda que tenham que cumprir penas que lhes tenham sido impostas. Que todos se disponham à plena reabilitação. Reabilitação perante Deus. Reabilitação perante os homens. Basta revestir-se do espírito de humildade e compreensão. O forte não é aquele que discute e agribe. Dá-lhe a compreensão de que o forte é o que triunfa, é o que ouve e evita a palavra que fere. É precisamente o que suporta a ofensa e perdoa o ofensor. O mais forte é o mais educado. Neste exato momento, Senhora Mãe de Jesus, se há alguma criatura dominada por maus pensamentos, induzida à prática de qualquer crime, faze que esta criatura recue. Recue e pense que há numerosos encarcerados que se pudessem fariam recuar o tempo para não mais praticarem o delito que os levou a tão triste situação de insulamento. Sem o calor do lar, sem a companhia da esposa, sem o meigo olhar dos filhos, sem a liberdade do cidadão sem crime. E antes do assalto, se lembre de que foi amamentado por uma mãe que sempre o considerou um anjo. Retém a mão do que pretende praticar o crime. Elimina os maus pensamentos dos homens, dando-lhes a compreensão do amor. Roga a Deus por nossa pátria, inspira sempre o nosso governo, ampara este lar, intercede por toda a humanidade. E assim seja. e assim seja.